O que é o Instituto Márcio Staden? O que é o Instituto Márcio Staden? O que é o Instituto Márcio Staden? 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 Vasconcelos, ficaram noivos e se casaram. E aí, três anos depois, ele retornou, veio para São Paulo para trabalhar no lugar originalmente previsto nas Rimas. Eram uns bons tempos em que tudo era mais devagar, mais fácil. Bom, isso então me trouxe uma oportunidade de ter mais acesso à língua alemã, à cultura alemã. A minha primeira escola foi a escola Olinda, onde eu fiz o kindergarten. Olinda Schuller. Hoje, Visconde do Porto Seguro. E foi um período um pouco complicado, por causa da guerra, em que, vamos dizer assim, falar e estudar alemão não era permitido. Então, eu e meu irmão, que tínhamos professores de alemão em casa, tivemos que interromper esses estudos. E aí eu segui minha carreira, que acabou se iniciando numa empresa americana. E depois de 22 anos nessa empresa, a General Electric, eu tive o convite da Siemens para trabalhar na área de energia da Siemens, com a responsabilidade de construir nove dos dezoito geradores, na ocasião, para a hidroelétrica de Itaipu. Como engenheiro, era um desafio muito grande, muito interessante. Aceitei a transferência, a mudança, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E de lá para cá, comecei então a cultivar as atividades culturais alemãs. Comecei com uma coleção de envelopes circulados aéreos, principalmente Zeppelin. E também Condor, que é a nossa companhia aérea fundada em Santa Catarina, e que fez voos até a Alemanha também, com o Zeppelin. E depois, e aí vem a sua outra pergunta, como que eu comecei a me interessar por livros? Um colega nosso, na diretoria da Siemens, na ocasião, em 1986, ele se aposentou e foi perguntado o que ele gostaria de levar para a Alemanha, do Brasil. E ele se interessou por um livro sobre pintores brasileiros. E eu achei um livro raro, já na ocasião era raro, de Aquarone. E ao procurar esse livro, para presenteá-lo, eu acabei me visitando vários cebos, onde se encontram livros antigos. E nisso, despertou em mim o desejo de colecionar livros também. Eu sempre brinco dizendo que a humanidade se divide em dois grandes grupos, os colecionadores e os não colecionadores. Eu pertenço aos colecionadores. Então, daí foi um passo. Seu Veifa, muitas pessoas conhecem a biblioteca de José Mindlin, que doou o seu acervo para a Universidade de São Paulo, o acervo este que hoje forma a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. O senhor também possui uma biblioteca impressionante, a qual tive a oportunidade de conhecer no ano passado. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei realmente impressionado com a biblioteca do senhor. De grande valor histórico, cultural e que inclui uma primeira edição do diário da educadora alemã Ina von Bintzen. A publicação de Hermann Blumenau, uma primeira edição do professor suíço Thomas Davatz, além de várias edições raras dos viajantes e cientistas alemães, como, por exemplo, Kaspar Bareus, Witt Neuwitt, Langstorff, Eschwege, entre outros. O senhor poderia contar para quem nos assiste, para quem nos ouve, um pouco sobre esse fantástico acervo que o senhor tem? Eu gostaria de mencionar uma relíquia, ou o senhor gostaria de mencionar uma relíquia em particular dessa coleção com a qual o senhor tenha talvez uma ligação maior? Com muito prazer. Uma vez começado o hobby, e com a facilidade de ter acesso a livreiros alemães, com as minhas funções na Siemens, eu tinha a necessidade de estar quatro a seis vezes por ano na Alemanha. E eu tive acesso a livros muito raros sobre o Brasil. E esses livreiros organizavam catálogos, e através deles, e com a possibilidade de vê-los pessoalmente, era época ainda que os livreiros não tinham sido substituídos pela internet. Então, infelizmente, com o tempo, eles foram desaparecendo. Hoje, praticamente, a compra internacional de livros é basicamente feita só através da internet. Então, eu tinha a oportunidade de ver o livro, pegá-lo com as mãos. Isso é fundamental. Isso cria uma ligação pessoal da pessoa com o livro. Então, eu fui nesses anos de Siemens, eu entrei na Siemens em 1980, me aposentei em 2001, eu tive a oportunidade de ir enriquecendo minha coleção. Diga-se, passagem, que mesmo a parte alemã da minha brasiliana seja a mais importante e a mais completa, eu tenho uma brasiliana também em outras línguas, francês, inglês, português, evidente e assim por diante. De modo que a minha coleção completa, ela tem mais de 2 mil livros, dos quais cerca de 600 a 700 em língua alemã e o restante em outras línguas. Isso me deu uma alegria muito grande, se tornou um hobby fascinante. Como todos sabem, ser empresário não é uma tarefa fácil. No Brasil, às vezes, até um pouco difícil. Mas, felizmente, esse hobby me permitiu, vamos dizer assim, um sentimento de realização que me desviou um pouco das minhas atividades específicas de trabalho. Sobre um livro que me deu muita alegria, Bom, a primeira grande aquisição minha foi a viagem feita por Spix e Marcios. Não só os três volumes de texto, mas o Atlas completo, que eu comprei num leilão em Munique. Eu me lembro até hoje do dia em que, um pouco trêmulo, com medo de perder a oportunidade, dei o lance que acabou sendo vencedor e pude levar para o hotel essa obra. Mas, de todos os livros da minha coleção, talvez exista um que também está comigo há 33 anos, que é um livro editado pelo Merian, que é o sucessor da família Debris. O Merian se casou com uma neta do primeiro Debris, um grande editor alemão, que fez as grandes viagens, editando obras sobre, por exemplo, editando obras sobre, por exemplo, Hans Tadden, Lerie, Uri Schmidl. E, ao se casar com o neto de Debris, Merian acabou assumindo a direção dessa casa editora. e ele teve ideia de reunir no único volume todas as viagens feitas para o novo continente, as Américas. Sim. e chamou esse livro de História Antipodum, ou Neue Welt. Neue Welt. Bom, esse livro teve, inclusive, vamos dizer assim, uma parte muito interessante, porque ele foi a razão de uma edição sobre as gravuras desse livro feitas com o auxílio do Instituto Stadden, Hans Stadden, e de um, então, profissional, excelente linguista alemão, e mais tarde até diretor do próprio Instituto, Helmut André. E esse livro, América Pretérita e Venta, foi publicado com todas as gravuras desse livro da História Antipodum. Bom, eu particularmente tenho o exemplar que foi usado para ser feita a cópia das gravuras. Encontrei desmanchado num sebo, num antiquário, adquiri, através de excelentes profissionais, restaurei, e está comigo há 33 anos. Então, esse livro para mim, pela história, pelo entrelaçamento com a própria história do Instituto, e de amigos, colegas que eu tinha nesse Instituto, é muito importante para mim. Que bacana. E pretendo, um dia, se for possível, contar a história desse livro, do que aconteceu com ele até chegar nas minhas mãos. Ou faremos. Ou faremos. Obrigado. Obrigado. antes de partirmos para mais uma pergunta, o senhor mencionou há pouco a presença hoje muito forte da internet, ou seja, que tudo hoje acontece através da internet, e também sobre a importância de se ter um livro fisicamente em mãos, e o que isso significa para quem tem esse livro em mãos. eu trago aqui, digo isso porque, o senhor deve ter acompanhado que algumas semanas atrás, a Dinamarca e a Suécia, se eu não me engano, dois países norte da Europa, vieram a público pedindo desculpas de que o passo deles nas escolas rumo à digitalização havia sido um passo acelerado demais, e que eles tomam a decisão de voltar atrás e reintroduzir o livro físico físico nas escolas, porque eles já têm pesquisas que comprovam que apenas a utilização do meio digital e a não utilização mais do livro físico comprovou-se por resultados práticos e números de que as crianças não têm mais a capacidade de absorção da informação como tinham com o livro físico em mãos, que a capacidade de concentração deles diminuiu absurdamente e a velocidade da leitura principalmente também em função do digital foi comprometida. Então eu digo isso porque o senhor vê que já há países repensando a presença apenas do digital e refletindo e chegando à conclusão de que um livro é insubstituível. Eu não poderia concordar mais com isso. Sem dúvida nenhuma Dinamarca e Suécia estão corretos e eu acho que especialmente na parte de pesquisa de trabalhos a visita a bibliotecas a consulta a livros físicos a procura de opiniões diferentes sobre um tema isso era fundamental no passado para o desenvolvimento do aluno e para a formação cultural das pessoas. Evidentemente a internet oferece enormes vantagens um aumento de produtividade em muitos aspectos enorme que melhorou o padrão de vida da humanidade em muitas áreas mas tem esses aspectos que limitam vamos dizer assim a sua aplicação. Então eu acho que é uma excelente novidade e não posso concordar mais. Eu mencionei anteriormente de ter a possibilidade de pegar o livro com as mãos aí é outro sentimento o sentimento do colecionador de folhear o livro de sentir o cheiro do livro isso é essencial quer dizer isso dá um prazer enorme e eu não estou falando somente de livros escritos também evidentemente livros com gravuras com coloridas aquareladas e são livros extraordinários e voltamos ao período anterior a Gutenberg quando vamos dizer assim a comunicação era feita em termos manuais são obras primas que eram feitas no papel de modo que eu fico feliz com esse seu comentário e apoio totalmente seu Vifa recentemente o nosso instituto o Instituto Matsustaden recebeu uma valiosíssima doação do senhor pela qual lhe somos muito gratos que é a sua coleção do historiador e diplomata brasileiro Francisco Adolfo de Van Hagen o Bisconde de Porto Seguro muito muitíssimo obrigado por essa doação como surgiu o seu interesse por Van Hagen e que obra de Van Hagen o senhor gostaria de destacar e por que bom em primeiro lugar o interesse por Van Hagen começou na verdade com o pai dele que era um engenheiro alemão militar que prestou serviços na corte de Dom João VI e que com a invasão de Portugal por Napoleão ele veio junto com Dom João VI para o Brasil o Dom João VI que muitos hoje veem como uma pessoa indecisa e que não não tomava decisões facilmente tomou uma decisão corajosa muito corajosa de transferir o reino de Portugal e Algarves para o Brasil e fazendo o Brasil parte desse conjunto e bom esse engenheiro militar alemão veio para o Brasil e foi responsável pela primeira produção produção de aço no Brasil em Sorocaba e seu filho que se tornou o pai da história no Brasil o maior historiador brasileiro um homem extraordinário conseguiu através de suas pesquisas e de seus livros conseguiu vamos dizer assim divulgar partes da história brasileira que eram desconhecidas e a primeira dessas obras em que ele descobriu nos arquivos portugueses em Lisboa foi exatamente a obra de um plantador de açúcar um português com uma cultura extraordinária e que descreveu o Brasil em todos seus aspectos isso ainda no século 16 antes de 1600 esses manuscritos foram descobertos por Van Hagen e foram publicados na Academia de Ciências de Lisboa como um estudo crítico o que o levou a ser convidado a fazer parte dessa academia que era uma grande honraria bom ele se tornou um grande amigo do Imperador Pedro II deu uma contribuição extraordinária em todos os aspectos se tornou embaixador brasileiro em muitos países e finalmente faleceu em Viena como embaixador do Brasil em Viena ele tem uma obra extensa muito focada absolutamente focada no Brasil e América e o que é importante é que isso despertou o desejo de bibliófilos de colecionar esses livros alguns deles como ele viajava muito são muito raros porque foram editados em lugares os mais impossíveis de se acreditar a obra dele publicada no Chile na Colômbia e outros lugares que ele foi embaixador são edições pequenas às vezes 30 exemplares populares hoje praticamente não encontráveis existe um colecionador particularmente chamado Clado Lessa que fez uma primeira vamos dizer assim tentativa de compilar todas as obras de Van Hagen e ele se tornou uma espécie de orientador só que isso despertou também novamente no Instituto Staden o interesse por isso e um dos funcionários Hans Horsch casada com uma funcionária que trabalhou muitos anos no Instituto Mariana Horsch fez uma bibliografia completa que só realmente um alemão poderia fazer das obras de Van Hagen feitas por ele ou escritas sobre ele inclusive todas as obras da da Biblioteca Nacional e assim por diante e de posse de um desses exemplares que aliás está com a Daniela nesse momento eu comecei a me interessar em colecionar também essas obras e com o tempo tive a oportunidade de ter hoje o que eu acredito seja uma das maiores coleções farnagianas como a gente brinca dizendo existentes no Brasil e para mim pelos 145 anos 145 145 anos do Porto Seguro a homenagem melhor que eu poderia fazer seria doar ao Colégio Porto Seguro e a Fundação Porto Seguro essa parte da minha coleção muito obrigado mais uma vez por esse enorme presente que o Colégio e a Fundação Visconde Porto Seguro puderam receber em comemoração aos seus 145 anos Silvia e Favamos falar um pouco sobre o bibliófilo que também tem uma função social na nossa sociedade além daquela de preservar obras raras no nosso país como que o senhor enxerga o futuro dos livros em geral e da bibliofilia o senhor acha que a bibliofilia possui ainda um poder de atração para o público jovem e o senhor o que o senhor indicaria para quem quer começar a colecionar obras raras eu acho que ela vai sempre existir vai sempre haver interesse nessa colecionismo de obras o importante talvez seja mencionar que os temas mudam com o tempo a história era talvez o tema mais procurado e mais disputado hoje em dia nós temos outros tipos de bibliófilos de outros tipos de livros mas eu comentário que tivemos há pouco a volta do livro escrito para educação para leitura eu acho fundamental eu acho que isso vai com certeza trazer de volta esse interesse e a volta dos bibliófilos e hoje os leilões de livros que existem na internet também aqui no Brasil mostram interesse por setores muito específicos mas eles continuam existindo como eu mencionei antes metade da humanidade não sei se é exatamente metade é colecionadora outra metade não é e essa metade vai continuar procurando que ótimo que ótimo que boa mensagem obrigado senhor Vifa poderíamos passar aqui ainda horas conversando sobre um tema tão interessante tão fascinante para nós mas infelizmente eu gostaria e preciso finalizar a nossa conversa com um tema bastante importante para nós principalmente neste ano de 2024 esse ano é um ano em que nós comemoramos os 200 anos da imigração alemã para o Brasil nós temos como objetivo fazer e divulgar a importância da vinda dos alemães para o desenvolvimento do nosso país e o senhor também é descendente de imigrantes alemães como já citado ao longo dessa nossa agradabilíssima conversa e neste ano em que celebramos justamente os 200 anos das migrações dos povos de língua alemã para o Brasil eu gostaria de lhe perguntar se isso tem um significado especial para o senhor também e principalmente se o senhor gostaria de destacar uma obra de vossa coleção rara de seu acervo para o nosso público que talvez tenha um valor especial uma obra alusiva à imigração alemã para o Brasil bom sem dúvida nenhuma com a evolução da minha coleção em língua alemã eu comecei a me especializar também na imigração não somente as obras iniciais do começo do século XIX mas obras mais recentes e procurei fazer essa especialização me concentrando nas principais cidades em que a língua alemã foi bastante importante evidentemente Blumenau fundada por Hermann Blumenau meu xará é uma uma cidade em que a influência alemã foi fundamental até hoje não vou nem mencionar a festa da cerveja mas não vou fazer propaganda da festa da cerveja mas sem dúvida nenhuma hoje eu tenho muitos exemplares muitos deles raríssimos escritos pelo próprio Hermann Blumenau até eu tenho o manuscrito dele e sem dúvida nenhuma eu destacaria Hermann Blumenau como o foco principal ao termos a comemoração dos 200 anos da imigração alemã no Brasil outra cidade que também me interessou sempre muito é Dona Francisca hoje Joinville que começou como dote de uma filha de Dom Pedro II que casou com o príncipe de Joinville e sobre a qual também eu tenho uma coleção bastante interessante mas de forma geral essa área de imigração sempre me interessou muito e temos obras também de vamos dizer assim membros do governo brasileiro sobre a imigração a favor contra então eu acho que esse foi uma tese foi um assunto fundamental importantíssimo que permitiu que permitiu que pelos meus cálculos 3 a 3,5% da população brasileira tenham nossa origem sangue alemão então isso ao multiplicarmos pelos 215 milhões de habitantes que temos hoje podemos dizer que de 6 a 8 milhões de brasileiros tem uma parcela no seu DNA de sangue alemão de modo que eu acho isso muito importante muito bom senhor Herman Vifa muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo tão agradável aqui hoje no Instituto Márcio Estado tenho certeza que quem nos ouviu e quem nos assistiu com certeza aprendeu muito na tarde de hoje aqui conosco no Instituto ou em qualquer hora do dia em que esteja e tenha assistido a nossa entrevista eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez muito não apenas pelo período em que esteve à frente do Instituto o presidindo de 93 a 97 mas principalmente ao longo de todo este período em que esteve e está conosco como amigo como associado e principalmente como grande apoiador do nosso Instituto Márcio Estado muito obrigado por todo o apoio muito obrigado pela interessantíssima entrevista de hoje e estamos sempre de portas abertas aqui para novos projetos e parabéns pelo lindo acervo qual mais uma vez tive a oportunidade de conhecer assim como pela valiosíssima doação do acervo de Francisco Adolfo de Van Hagen que hoje se encontra aqui no centro de memória do Colégio de Visconde Porto Seguro e do Instituto Márcio Estado muito obrigado quem pode quem agradece mesmo sou eu essa oportunidade eu fico feliz de ver o nosso Instituto tão bem dirigido pela sua pessoa muito obrigado com excelentes funcionários um ambiente agradabilíssimo riquíssimo e só posso dizer que o prazer foi todo meu e vamos trabalhar juntos para o sucesso dos 200 anos de comemoração da imigração alemã no Brasil assim o faremos e a todos que nos acompanharam neste 28º episódio do nosso programa Diálogos Brasil Alemanha passado presente e futuro muito obrigado pela sua audiência continue nos acompanhando através de nossas redes sociais através do canal do Youtube da nossa página do Facebook e também do Instagram e as portas do Instituto estão sempre abertas na rua Itapaiuna 1355 no campus Panambi do Colégio Visconde de Porto Seguro muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo episódio de Porto Seguro de Porto Seguro de Porto Seguro de Porto Seguro